Nós falamos aqui da Polícia Federal, que inclusive estava marcado um concurso para as pessoas que vão ingressar na instituição, principalmente escrivãs, agentes, delegados, papiloscopistas, todos estavam preparados já para a realização das provas, que seria agora dia 21 de março. Porém, a banca, que é organizadora do certame, resolveu adiar. A banca é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, que é a SEBRASP. Ela veio a público nesta quinta-feira para divulgar que este concurso, que vai selecionar 1.500 pessoas, concurso da Polícia Federal, está adiado. E a próxima data, prevista, mais provável, é 23 de maio. Mas até lá, as informações serão publicadas no Diário Oficial da União, para que os concurseiros possam acompanhar de verdade como é que vai se dar todo esse processo. Lembrando que os salários pagos para essas categorias, que os postulantes estão disputando, variam de R$ 12.522,00 a R$ 23.692,00. Paga bem a Polícia Federal, então, a informação é de que o concurso que estava marcado para agora, dia 21 de março, foi transferido e a próxima data, provável, é 23 de maio. Outras informações você pode também acessar no www.sebrasp.org.br barra concursos. Julio Mar Silva, com imagens de Júnior Leite, para o Jornal da Guanaré. O Jornal da Guanaré.